Fala galera! Nesse vídeo aqui vamos conversar sobre Matthew Perry. Pra começar assim ó, cara, esse vídeo aqui é muito complicado de fazer. Eu sou um grande fã, como muitos outros ao redor do mundo são, do trabalho do Matthew Perry, não só em Friends, mesmo que muitos de nós, assim como eu, conhecemos o trabalho desse grande ator aqui através, cara, dessa série icônica chamada Friends, que por longo de 10 temporadas cultivou milhares e milhares de fãs ao redor do mundo. E galera, pô, eu acompanho o Matthew Perry and Friends desde 94. Simplesmente quando eu tive acesso à TV a cabo, comecei a acompanhar ainda lá pela Sony. O trabalho de Friends, cara, eu já conhecia essa série através de noticiários que eu via, eu via o incrível Entertainment Tonight, cara, e já falava muito sobre Friends, sobre o sucesso que o Friends tinha e a importância e relevância que ele tinha, não só na cultura pop ali americana, mas já em alguns outros lugares do mundo. E quando eu tive acesso à TV a cabo, eu também comecei a assistir Friends regularmente, cara, semana a semana, acompanhando sempre os lançamentos que tinham nos Estados Unidos. Dava mais ou menos alguns dias, uma semana depois, se eu não me engano, ele estreava o mesmo episódio aqui no Brasil e tudo mais. E galera, é muito complicado porque parece muito que o meu sentimento pode ser muito parecido com o sentimento de tantos outros, né? O quanto que nós assistimos Friends em até momentos que a gente estava passando por alguma dificuldade na nossa vida e aqueles amigos pareciam tão próximos da gente, né? Que bate muito o sentimento de a gente ter perdido realmente, cara, um ente muito próximo da gente. E o que que tem confirmado até agora, tá? Isso pelo Los Angeles Times que divulgou isso. Era aqui no Brasil por volta de 10 da noite, mais ou menos, tá? Isso já começou a pipocar em todos os grandes portais americanos e, obviamente, foi consequente em todo outro lugar do mundo, cara. E assim como no Brasil, todos os grandes portais já começaram a noticiar também. O que que tem confirmado até esse momento, tá? Tô gravando esse vídeo aqui simplesmente à meia-noite e 56 e as informações, elas permanecem basicamente as mesmas, tá? As autoridades policiais encontraram, tá? O Matthew Perry, por volta das 4 horas da tarde, horário lá de Los Angeles, na sua casa, não havia sinais de crime ou drogas no local, tá? E ele estava inconsciente já nesse momento que ele estava dentro da sua banheira, tá? De hidromassagem, tá? Pra completar realmente a informação. E, galera, pô, ao mesmo tempo, o Collider, que é um grande portão americano também, colocou uma lista de 10 episódios pra que a gente se relembre do trabalho do Matthew Perry em Friends. E essa lista aqui é aquela lista que eu vou repassar aqui com vocês. Eles simplesmente listaram basicamente um episódio por temporada, tá? Pra gente, cara, lembrar e sempre, sempre, sempre trazer toda essa questão muito importante que foi o quanto que o trabalho do Matthew Perry influenciou positivamente tantas pessoas ao redor do mundo e trouxe alegria a tantas pessoas ao redor do mundo. Primeiro episódio, galera, que eles trazem é aquele com o apagão da primeira temporada, onde o Chandler fica preso lá no 24 Horas com a Jill Quadrid. É um episódio, cara, realmente, assim, muito, muito, muito engraçado, que é o grande apagão que existe ali acontecendo em Nova York. Na temporada 2, eles separam aquele em que Reckless morre, que é aquele episódio onde, né, o vizinho sempre ficava perturbando os nossos amigos ali e tudo mais e que o Chandler se vê muito parecido com ele na questão do ranzinho e tudo mais, né? Terceiro episódio, cara, né, terceira temporada, aquele que o Chandler não consegue se lembrar de qual irmã. Qual irmã? Qual irmã do Joey que ele acabou se envolvendo? Da temporada 4 é aquele com os embriões, que é o famoso episódio onde a Phoebe vai fazer a inseminação artificial e tem toda a batalha, né, do jogo de perguntas e respostas em que tá valendo, né, o apartamento ali da Mônica que o Joey e o Chandler acabam ganhando. Da quinta temporada, aquele em que todo mundo descobre, que é o episódio onde a Phoebe, né, inclui com a Rachel, vai lá pra tentar de alguma maneira seduzir o Chandler até o momento que o Chandler fala que realmente, né, ele ama a Mônica e é o momento onde todos os vizinhos, né, conhecem, todos os amigos conhecem o que que tá acontecendo no relacionamento entre Chandler e a Mônica, tudo mais, menos o Ross. E o Ross acaba sabendo, né, no momento final do episódio lá, onde ele vê o Chandler e a Mônica através lá da janela do outro apartamento que ele tá alugando também. Da sétima temporada, eles colocam aquele em que o Chandler não consegue chorar, que também é um episódio que marcou bastante, né, e tem até aqui, ó, uma das melhores falas que aparece do Chandler nesse episódio. Bem, isso me faz sentir todo quente dentro do meu peito frio de lata, né, que é simplesmente aquele momento onde se bate que o Chandler, ele não consegue ter essa emoção, né, que ele não consegue chorar. Da sétima temporada, tem aquele com a foto do noivado, onde o Chandler não consegue sorrir nas fotos onde a Mônica tá tentando, né, fazer simplesmente, né, aquele momento todo, cara, pra... pelas fotos clássicas de noivado, né, dos noivos posando e tudo mais, e que o Chandler não consegue sorrir em nenhuma foto. Da oitava temporada, aqui ele com a festa de Halloween, que até o episódio que tem a participação do Champagne e tudo mais, onde o Chandler tem toda a batalha, né, ele tá vestido como o coelho rosa contra o Ross também, tá, cara, que é um episódio, assim, muito engraçado também, aqueles famosos episódios onde tudo acontece basicamente no mesmo momento, né, a gente vê ali todo o acontecimento da festa de Halloween. Da nova temporada, aquele com a música inadequada de Ross, que simplesmente, né, é o episódio onde o Ross, né, com a Rachel tem o Baby Got Back, tá, que é quando eles dançam simplesmente pra fazer, né, a Emma dormir e tudo mais. E da décima temporada, aquele em que a Stale morre, tá, que é já o momento ali onde o Chandler acaba tendo, acho, seu último encontro com a Janice, tá, e também é um episódio importante porque tem também, ao mesmo tempo, né, o Chandler e a Mônica procurando, né, a casa que depois eles vão morar quando eles saem lá do apartamento da Mônica e tudo mais. Então, galera, esse aqui foi um momento também pra gente poder celebrar pegando por base essa lista do Collider aqui dez episódios pra gente sempre, né, manter o trabalho, cara, o legado vivo do Matthew Perry, pegando exclusivamente o trabalho todo icônico que ele desenvolveu em Friends, que, repetindo, cara, alegrou tantas e tantas, tantas pessoas. E eu separei aqui uma nota que a Varites também colocou do livro, tá, que o Matthew Perry escreveu, deixa eu pegar aqui, ó, certinho, que ele lançou em 2022, tá, que o título do livro é simplesmente, ó, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, a Memor. E, cara, ele coloca uma coisa que é muito importante, né, que reflete muito os problemas que ele enfrentou, tanto em relação ao álcool, quanto, né, o seu vício em, especificamente, algumas drogas que ele tinha, inclusive de alguns medicamentos que por muito tempo, cara, ele passou ali convivendo com esse vício e ele resolveu expor tudo isso, né, pra que outras pessoas realmente pegassem o exemplo dele, pra que cuidassem muito. Então, eu abro aspas para o que o Matthew Perry fala no seu livro, tá. Olá, meu nome é Matthew, embora você possa me conhecer por outro nome, meus amigos me chamam de Maddy, e eu deveria estar morto. Não escrevo nada disso para que alguém sinta pena de mim. Escrevo essas palavras porque outra pessoa pode ficar confusa pelo fato de saber que deveria parar de beber, como eu. Eles têm todas as informações e entendem as consequências, mas eles ainda não conseguem parar de beber. Vocês não estão sozinhos, meus irmãos. Galera, é muito, muito difícil, cara, porque essa sensação toda, assim como eu falei no início do vídeo, cara, é bizarro, assim, porque a gente conviveu tanto tempo e foi tantas memórias boas pelo trabalho que o Matthew Perry desempenhou, não só em Friends, mas não tem como a gente não fugir do Shiner Bing, não tem como a gente fugir dos 10 anos, das 10 temporadas, que, cara, aquele grupo tão especial de pessoas formou para que a gente tivesse uma série tão importante na vida de tantas, tantas pessoas. A gente vê, cara, aquela repercussão toda que o especial da HBO, né? A HBO Max lançou, que a gente vê não só a questão de celebridades, mas pessoas ao redor do mundo falando e sabendo exatamente detalhes de lembrança, de fala tal, tudo mais, o quanto que foi importante e continua sendo e vai continuar sempre sendo na vida de tantas e tantas pessoas. Galera, coloquem embaixo nos comentários qual a principal lembrança que vocês sempre vão ter do trabalho do Matthew Perry e não esqueçam sempre, galera, pô, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech Zero 4, viva o sonho aqui!